Novidades do rover Opportunity, os 90 satélites argentinos, o projeto da DARPA e muitas outras notícias nesse vídeo. Muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e você está assistindo a mais um Espaço Notícias. E vamos começar esse vídeo falando sobre o rover Opportunity da NASA que está em Marte e continua fora de operação. O rover Opportunity foi desenvolvido pela NASA e pousou em Marte no dia 24 de janeiro de 2004, completando assim na semana passada 15 anos no solo marciano. O rover infelizmente parou de funcionar no ano passado, depois que ele enfrentou uma intensa tempestade de areia que cobriu todos os painéis solares do rover, deixando ele completamente sem energia. E com essa tempestade de areia que aconteceu em Marte, a última comunicação estabelecida entre o rover e a Terra aconteceu no dia 10 de junho de 2018. E desde então, os engenheiros do JPL, que é o Jet Propulsion Lab da NASA, vem tentando restabelecer comunicação com o rover incessantemente. Porém, até agora, não tiveram nenhum resultado. Os engenheiros da NASA estão realizando uma série de campanhas de comunicação com o Opportunity para tentar restabelecer o contato com o rover. Uma delas, por exemplo, começou em outubro do ano passado, que era quando iria iniciar o período de aumento dos ventos em Marte. E existia a possibilidade de que esses ventos tirassem um pouco da poeira que estava em cima dos painéis solares e permitiria que as baterias fossem recarregadas. Só que, infelizmente, até agora, nenhum tipo de comunicação foi estabelecida. O rover da NASA fez uma série de pesquisas científicas em Marte e percorreu mais de 45 quilômetros além do esperado durante a sua missão. Mas, infelizmente, cada dia que nós passamos sem estabelecer contato ou que o rover continua sem energia, as chances de que ele retome a operação ficam cada vez mais baixas. Saindo um pouco de Marte e voltando aqui para a Terra, a startup argentina Satellogic, que possui o projeto de lançamento de 90 microsatélites, anunciou nesta semana uma parceria com a empresa chinesa chamada China Great Wall Industry Corporation, ou CGWIC, para o lançamento dessa constelação de satélites. E a proposta é que eles sejam capazes de adquirir imagens de até 1 metro de resolução e que eles façam imagens de qualquer lugar da Terra em, no máximo, uma semana. O primeiro lançamento da CGWIC está previsto para o último trimestre desse ano de 2019, com 13 satélites dessa constelação. Nesta semana, a Maxar Technologies desistiu da parceria com a DARPA, a Defense Advanced Research Projects Agency. A empresa Maxar Technologies é formada por uma série de outras empresas dos Estados Unidos e do Canadá, como, por exemplo, a MDA, a Digital Globe, a SSL e a Radiant Solutions. Todas essas empresas possuem uma grande capacidade de desenvolvimento de tecnologia em sistemas marítimos, sistemas de aviação, satélites de comunicação, payloads de satélites de comunicação, sistemas de comunicação de solo. E uma das tecnologias desenvolvidas, por exemplo, pela MDA, foi o braço robótico utilizado na Estação Espacial Internacional. E a Maxar Technologies, que representa a união de todas essas grandes empresas, é uma das maiores potências mundiais no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. A DARPA, por sua vez, tinha lançado em 2016 um projeto chamado RSGS, que significa Robotic Service Geosynchronous Satellites, que em português seria Serviços Robóticos para Satélites Geosynchronous. A proposta desse projeto é a seguinte. Se algum satélite em uma órbita geostacionária ou geossíncrona, estivesse com algum problema, por exemplo, em um painel solar ou em uma antena, os satélites da DARPA do projeto RSGS iriam até esses satélites com problema e fariam os devidos reparos. O problema é que prestar esse tipo de serviço é extremamente difícil, uma vez que você vai ter que ter uma precisão altíssima da posição do satélite que está com defeito, da posição do satélite que vai fazer o reparo, e se houver algum erro em todo esse percurso, eles podem se colidir, você vai perder os dois satélites e gerar uma série de lixo espacial que vai causar vários problemas para todos os satélites que estiverem naquela órbita. E tem uma outra questão nesse projeto. Se o satélite da DARPA tem a capacidade de chegar até um outro satélite e fazer um reparo, ele poderia muito bem chegar até outro satélite e danificá-lo. Mas deixando de lado essa questão do real propósito do projeto, em 2017 a SSL, Space Systems Laurel, que faz parte da Maximum Technologies, foi selecionada pela DARPA para realizar o projeto RSGS, mas foi anunciado essa semana que por razões estratégicas e financeiras, a empresa desistiu de dar continuidade ao projeto. E foi realizado o primeiro teste de qualificação do motor de propulsão sólida P120C, que será usado no foguete Vega C da Ariane Space. O teste foi realizado com sucesso nessa segunda-feira, dia 28 de janeiro, em Corru, na Guiana Francesa. A proposta do grupo Ariane Space é usar esse motor no foguete Vega C até o final desse ano, e em 2020 ele será utilizado como um dos bustos laterais do foguete Ariane 6, que vai substituir o foguete de maior capacidade de carga da Ariane atualmente, que é o Ariane 5. Os foguetes do grupo Ariane Space são os principais meios de acesso da Agência Espacial Europeia, a ESA, para o espaço. E esse teste que aconteceu faz parte de um contrato entre a Avio e a Ariane Group, com a ESA, a Agência Espacial Francesa e a Aeropropulsion. E aproveitando que estamos falando de Ariane, eu já vou deixar aqui o aviso do lançamento que vai acontecer na próxima semana, na terça-feira, dia 5, do foguete Ariane 5, o que está previsto para ser lançado às 19h no horário de Brasília, levando satélites geossíncronos. Esse será o lançamento VA-247 da Ariane. E assim chegamos ao final de mais um Espaço Notícias, encerrando o mês de janeiro de 2019. Se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei durante o vídeo, não se esqueça de colocar aqui nos comentários, e não deixe de assistir o próximo Espaço Notícias para continuar atualizado sobre tudo o que está acontecendo no setor aeroespacial. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você gostou do vídeo, dê um like, e se você quiser acompanhar um pequeno passo e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Espaço, e aqui no canal, siga um pequeno passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!